Oi gente, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para a hora que você ver esse vídeo. Hoje eu vou começar aqui de um lugar diferente, de dentro do carro, porque eu vou dar uma saídinha para comprar algumas coisas. E eu vou em duas lojas que são super baratinhas aqui. Eu queria compartilhar um pouco com vocês, até para quem não é daqui, que porventura esteja me assistindo, comparei os preços para ver quanto que está aí, onde você mora e tal. E eu espero que você me acompanhe nessas comprinhas aí. Eu quero comprar talvez algumas coisas de Natal, dependendo do valor. E também uma cuscozeira e aquele negócio de colocar a cortina, aquela haste, eu esqueci o nome. Para aquela cortina que tem ilhós, que eu estou precisando de colocar uma aqui em casa, em um cômodo. Então, vamos para mais esse vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Esse preço aqui já é para cadastro do CNPJ de R$ 13,00, moça? Isso. O preço de Cidê é a vista e o preço de baixo. Ah, valeu. R$ 3,76, né? R$ 3,76, né? Tchau, tchau Tchau O que eu vim atrás mesmo, gente, foi isso A puscuzeira E esse varão aqui, ó Aqui é 20 reais Eu queria barato mesmo, não queria chique não Por isso que eu vim pra cá E eu fico doida, ó Olhando os trens de decoração Olhando, ó Ai, gente, tem mais lindo Gente Não dá nem pra filmar falando, gente Porque o povo aqui fala bem alto Como vocês podem ouvir Olha aqui, gente Que focura 20 reais Ai, gente, muito fofo Muito fofo Fico doida Agora eu vou ver se tem umas xicrinhas Que eu preciso completar um jogo meu Que eu comprei algumas pouquinhas E agora eu quero comprar mais Peraí que eu vou procurar e eu mostro pra vocês Olha lá, ó Foi dessa daqui, ó Da outra vez eu vim aqui e comprei três Agora eu volto pra poder comprar mais três Cada três é 20 reais Não acho caro, não Vamos ver aí O que vocês acham Às vezes tem mais barato em algum lugar, né Anota aqui que eu vou passar raiva Comenta aqui embaixo Eu vou passar raiva Mas pelo menos não vou ficar enganada Achando que eu tô pagando barato Olha, gente Essa bandeja decorativa Eu tenho ela lá em casa Só que eu tenho dessa Ela é bem grande Ai, agora eu cheguei aqui Tem dessa Olha que maravilhosa Pro tal do cantinho do café 25 reais Esse fundo aqui Ele é de vidro, gente Ah, eu acho muito linda Muito linda mesmo E eu acho o preço super bom Pelo que eu fico pesquisando por aí Olha essas tábuas de porte, gente Elas não são Elas são de plástico, né Mas são lindas Lindas, lindas 15 reais Olha só Ai, gente Eu amo essa loja Loja baratinha, sabe Mas com as coisas muito lindas Olha isso aqui no preto Que tá super na moda agora 20 reais E é grande Não é pequeno, não Vou colocar minha mão do lado Olha aqui, ó Pra vocês terem noção do tamanho Olha o tamanho da minha mão Ó Grandão Pratinho Mas é de melamina, né Aquele material Não é cerâmica, não Mas olha aqui, gente Ai, muito lindinho Olha as combuquinhas As combuquinhas Estão 10 reais Esses pratinhos aqui Deixa eu ver 10 reais também Eu tô aqui na loja Começou uma chuva sem noção Ponte Nem vai dar pra vocês me ouvirem, né Eu vou começar a filmar Algum suplás que eu achei ali Que tá com preço muito bom E algumas outras coisas também Só que eu não vou falar mais nada Porque infelizmente não vai dar pra poder ouvir Música 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 Esses aqui são de cerâmica mesmo Gente, olha só 30 reais o conjuntinho Olha aqui Olha que verde lindo 20 reais o prato raso Maravilhoso Olha esse azul Preto Olha aqui o prato fundo Que lindo 25 reais também Não tem as outras cores O bowl 20 reais Ai que gracinha Ai agora olha esse pratinho Pra colocar um pão Um bolo Ou qualquer outra coisa na mesa 25 reais Música 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 Tchau. Bom dia meu povo, a voz não vai ajudar, o rosto não vai ajudar, mas eu vou falar. Olá, hoje é dia 15 de novembro, feriado, seis e meia da manhã mais ou menos, e eu não ia vir fazer caminhada, mas caí da cama né gente, acordei, perdi o sono, falei ah quer saber eu vou. E a minha sobrinha nasceu essa madrugada por volta de uma da manhã, filha da minha irmã mais velha, e eu tinha alguns planos para hoje, mas vai mudar tudo, porque agora eu vou ter que, vou ter que não né, quero ir lá conhecê-la, se tudo der certo. Eu queria, na verdade, tinha planejado de mexer com as coisas de Natal né, montar árvores de Natal, pisca-pisca lá em casa, não sei se vai dar hoje, porque agora eu quero ir lá ver minha sobrinha né. E aí eu vou contando para vocês aí no decorrer do dia, ontem eu comprei aquelas coisinhas que eu tinha falado com vocês, estou doida para poder mostrar, mas eu cheguei em casa, corre corre gente, fazendo lanche, colocando as meninas para dormir, acabou que eu recebi uma visita da minha tia também, ela veio dormir aqui em casa, e aí eu fui receber, fui organizar lá um outro espaço lá de casa para ela dormir, então assim, foi corre corre geral, mas eu nem tirei os treinos da sacola, porque eu estou doida para mostrar para vocês, inclusive eu comprei, falei assim, vou pegar 100 reais, que é o que eu tenho, vou ver o que dá para comprar das coisas que eu preciso, e era uma lojinha baratinha né, igual eu falei com vocês, então eu quero mostrar o que eu consegui fazer com 100 reais, nos dias de hoje. Tinha dois Uber conversando ali no meio da rua, olha lá ó, falando até que horas que dá para rodar, que horas que é o horário bom, que horas que é o horário ruim, Ai gente, então, vou terminar de fazer minha caminhadinha aqui, vou ver se eu dou uma acelerada, e aí na hora que eu chegar lá em casa, eu já vou chegar filmando para vocês, eu acho, fazendo as coisas do café da manhã, para todo mundo que está lá em casa, quem está lá em casa, está a minha sogra, que já estava lá, a minha Alice, a Lívia, eu, Gustavo e a tia Neide, que é a minha tia que chegou ontem à noite, ai gente, que bonitinho aquele pássaro ali, olha, ele tem um rabinho mal comprido, acho ele mal legal, Olha, vou parar, e tem um amigo dele que está em cima da árvore, ai gente, que bonitinho, das coisas que a gente só vê na rua, quando a gente sai cedinho, né gente, que esses bichinhos são bobos de ficar aqui, durante o dia, ai que bonitinho, olha lá, olha ali, todo mundo curtindo uma árvorezinha, e aí, quando a gente sai para caminhar assim cedo, a gente tem a oportunidade de refletir, né gente, E, vendo esses passarinhos, não tem uma vez que eu não olho para esses passarinhos, e que eu não penso naquele versículo bíblico que fala assim, Olhai as aves do céu, eles não semeiam, em linhas gerais, né, eles não semeiam, eles não trabalham, né, não fica nessa loucura que a gente fica aí, No nosso dia a dia, mas não é o Pai, não é Deus que dá o sustento, e tem um outro versículo bíblico que fala assim, Inútil vos será, bem cedo levantar, e penosamente, né, e trabalhar incessantemente, aos seus amados, aos seus filhos amados, ele dá, Enquanto eles dormem, então, a gente tem que refletir, a gente tem que olhar para o nosso Deus, A gente tem que descansar, e lançar sobre ele toda a ansiedade que tantas vezes vem no nosso coração, E aproveitar o nosso tempo de solitude, que às vezes é tão pouco, né, o meu tempo de solitude é muito pouco, E, vamos voltar, já me, já me, já fui até o meu marco, e nosso tempo de solitude é tão pouco com Deus, E a gente tem que aproveitar, para refletir, na palavra de Deus, para poder olhar realmente para o céu, olhar para o Criador, Tirar os nossos olhos daqui, dos problemas, dessa vida passageira, e olhar para o Criador, Vamos passando, porque em breve, a gente vai para lá, a gente vai morar no céu, gente, para a eternidade, Esse breve e momentâneo tempo, muitas vezes doloroso que a gente tem aqui, vai passar, em breve, Então, vamos continuar firme com Deus, orando, porque Ele nos dá tudo o que a gente precisa, enquanto a gente dorme, Ou, assim, como os pássaros do céu, despreocupados, né, descansando em Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady, I never want to look at a house in the garden, I never want to lock you down, I know you're not mine. It's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never want to play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never want to look at a house in the garden, I never want to lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never want to play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. I hope you don't have fun for now. I don't care now, my love. Oi, gente, vamos orar e já vamos comer de uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, que nunca tem faltado. Muito obrigado por mais uma manhã, que as coisas dos helicópteros se renovam sobre a nossa vida. Deus abençoe Deus em tudo o que fizer. Eu sou a minha mãe, a tia Neide, que estão aqui conosco. Eu abençoo a Aline também, o prazer do parque e a bebê. Em nome de Jesus, amém. Amém. E aí, nasceu? Nasceu. E aí, cadê? A Laurinha, depois eu mostro. Eu vou fazer com a Laurinha. Já tem foto, já. E aí, nós vamos lá conhecer a Laurinha hoje. Peraí, talvez? Uhum. Sério? Uhum. Vamos? Sim. Vamos esperar para ver como é que vai ser. No médico. Não, 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 não. Tá, tá. Bom, pessoal, então, voltando agora, né, depois do nosso café da manhã. Agora já deve ser mais ou menos umas 11 horas da manhã. A Lívia foi dormir. E eu queria mostrar para vocês as minhas comprinhas com 100 reais naquela loja que eu mostrei para vocês durante o vídeo, tá? Que estava chovendo pra caramba. Foi ontem, né? Hoje já é o outro dia. Então, eu comprei esse dispenser aqui de detergente para a pia aqui de dentro. E eu vou colocar o que eu tenho aqui lá na pia lá de fora. Porque esse daqui tem aonde colocar a bucha. E eu estava sentindo falta de ter aonde colocar a bucha, sabe? Achei ele bem interessante. Vamos ver se vale alguma coisa, né, gente? Foi 15 reais lá naquela lojinha. Eu tenho feito muito bolo aqui na casa. E eu não tenho uma boleira nenhuma, né? Aquela bonita, de vidro e tal. E nenhuma dessa daqui de plástico. Eu achei essa daqui muito linda. Então, eu resolvi comprar essa daqui até porque eu acho que nessa daqui as formiguinhas não entram. Vamos torcer para não entrar, né? Se entrar, enfim, né? Pelo menos ela vai ficar bonitinha. O bolo vai ficar conservado. E aqui está escrito assim. Saco vazio, não para em pé. Foi 15 reais também. Ah, gente. Eu achei ela bem bonitinha. Bem baratinha e bonitinha. Não sei se vai durar muito tempo, né? Mas, vamos lá. Gente, isso aqui é uma cuscuzeira. Na verdade, eu fui atrás disso aqui lá naquela loja e eu imaginei que eu fosse achá-la barato. Eu coloquei o preço no vídeo. Eu coloco aqui embaixo também. Eu nem lembro mais quando que foi, para falar a verdade, gente. Mas parece que foi 25 reais. Acho que foi isso. E aí que eu tenho visto muitas pessoas comendo cuscuz no café da manhã e tal. Outro dia eu tentei fazer sem a cuscuzeira e eu achei bem gostoso. Então, eu falei, ah, vou comprar uma para mim e vai ter mais uma opção para o meu café da manhã. Eu e o Gustavo, nós estamos ficando por um período sem comer pão. Então, o nosso café da manhã ficou um pouco assim, defasado, sabe? Então, por esse motivo eu tenho colocado mais tapioca, ovo e eu vou aproveitar para poder permanecer assim. Eu fiquei um longo período ou um tempo atrás sem comer pão e foi muito bom para mim. Então, eu acho que eu vou, depois desse propósito que a gente está, não retornar aí comendo pão. Então, depois a gente vai montar aqui e eu mostro para vocês fazendo aí cuscuz até eu acercar. Porque eu disse que demora para a gente poder pegar o pão certinho que a gente gostou. Eu comprei mais um vasinho de planta, igual aos dois que eu tenho ali com as minhas orquídeas, porque ele tem um tamanho bom e eu quero plantar uma plantinha que está ali sem lugar nesse daqui. Vamos ver se ela vai ficar legal. Depois, no dia que eu for plantar, eu mostro para vocês. E, por fim, eu comprei também esse conjunto aqui que eu até mostrei lá para vocês, de três xícaras. Ele é uma xícara bonita para poder tomar café. Ainda mais a gente que gosta muito de café aqui em casa, eu e o Gustavo. E eu já tinha comprado três para ver se a gente ia gostar. E agora eu fui lá e completei o kitzinho com seis agora, né? Aqui. E, então, isso foi o que eu comprei por cem reais. Foi pouco, foi muito. O que vocês acharam? Eu achei que como está tudo com um preço tão caro ultimamente, foi até uma boa compra. Mas, enfim, né? Depois vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E, na loja, aquela que eu fui antes, ela é só no atacado. Aquela primeira loja que eu fui. Então, na verdade, ela não é no atacado, não. Ela compra com cadastro e algumas coisas são no atacado. E aí eu comprei. Achei que ia ter coisa de Natal lá. Nem teve nada. Aí eu comprei isso aqui, ó. Feliz Natal. Tive uma guirlandinha, né? Para poder pendurar em algum lugar aqui em casa. Eu acho que foi nove reais, mas eu mostrei lá. E essas guirlandas aqui, ó. Que é só para poder completar mesmo a árvore de Natal. Isso é uma guirlanda. Não, é não, é não. Desculpa. Festão que chama isso aqui. E é para colocar na árvore de Natal se enrolar. Isso. Quem está mais empolgado para montar a árvore de Natal? Eu. Vamos fazer um vídeo montando a árvore de Natal? Hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã? Prefiro que seja hoje. Mas precisa ser hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã? E aí, gente? Hoje ou amanhã? Né? E aí? Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mamãe, falta duas páginas, eu dou uma para o seu, tá? Tá bom. Pede a mamãe lá, que às vezes vai ficar ali dentro. Que coisa, velho. E aí, pessoal, passando aqui para poder encerrar o vlog de hoje, uma pena, mas ele já está bem cheio, eu estava refletindo aqui e a gente começou ontem fazendo as compras. Hoje de manhã, eu fiz aquela caminhada, eu conversei um pouco sobre aquelas minhas reflexões. Fiz café da manhã para aquele batalhão de gente aqui em casa, para mim é, porque a gente costuma ter menos pessoas aqui em casa. Fiz almoço, mostrei para vocês, eu fazendo aquele prato gostoso de peixe. Eu não sei se eu cheguei a comentar, né? Falar alguma coisa no vlog, mas aquela receita não é de minha autoria. Eu vi ele no Instagram da Juliana Perdomo, eu acho, né? Que é o Pausa Feminina e eu fiz aquela receita na Páscoa desse ano aqui em casa e dessa vez foi a segunda vez que eu fiz. O molho branco não ficou muito gostoso, mas ficou muito bom o todo do prato, sabe? Gente, ficou delicioso. Façam. Banana da terra, tem que ser banana da terra frita. Peixe, eu coloquei filé de tilápia mesmo, frito, empanado. Requeijão, que pode ser também pedaços de mussarela ali picados em cima. Um molho branco e um queijo para gratinar. Gente, que delícia! Estava muito bom, muito bom mesmo. E depois disso, agora encerrando aqui o vlog com vocês e já tem vlog novo sendo feito. Eu estou fazendo um monte de modificação aqui em casa com a ajuda do Toninho, meu sogro. A gente está fazendo umas prateleiras, a gente colocou um brinquedo aqui fora para as meninas. Modifiquei a mesa aqui do escritório. Acho que eu vou fazer ainda um detalhe lá no meu quarto. Então, no próximo vlog vai ter... E tudo gastando zero, zero. Tudo com um pedaço de madeira que eu tinha aqui em casa, que eu vou guardando. E que o Toninho se dispôs a vir aqui me ajudar. Então, é isso, gente. Um beijo para vocês. Até o próximo vlog. Muito obrigada por vocês estarem assistindo, comentando. Espero que vocês estejam compartilhando também, curtindo, se inscrevendo. Muito obrigada, gente. Me ajudem mesmo. Conto com vocês. Um beijão. E até o próximo vlog. Beijo! Tchau!